e aí é isso aqui para quem não conhece que eu quero fazendeiro o agropólo sob saindo aqui no meio e esse ano o ano que vem isso aqui que vai topar viu que esse ano graças a deus consegui deixar semente cair égua cavalo tem acentado o povo e tal não tava deixando não devido a ser que na divisão é de brejo que estava ela estava quebrada do lado do meu que eu tentei os pezinhos de medícola também tá vendo é interessante ao ser do lado de lá eu tô com medo do povo me atentar aqui lá aos lados né como é que tá o lado de lá aumentar o lado de cá a diferença que é visível é visível mas visível para você ver uma coisa dessa isso que é muito importante se ele tava quebrado que canta via não tem que ir até lá para ver para ver se realmente de fato ela permanece arrumado ainda quebrou de novo e aí o galo passando desse aqui tem que tirar com a cagada aqui ó e tirar a diferença é de um lado para o o outro e é medícola viu um indico a medícola medícola mesmo lá no lado de lá dentro medícola também rapaz mas tem que essa aqui é a divisa a divisa amigo vizinho viu vizinho de lá e eu de carro o meu deixei vedado né porque quero que sai parça aí o ano que vem porque um desrapado todo ano deixa cair o capim aí a tendência aqui é só aumentar seguir para ajuda da retoque deixei a tendência só aumentar a passagem e essa é a intenção que eu tenho aqui nessa terra porque se eu resolver criar gado aqui ó fica até rica de proteína até arrapado demais até aqui ela teve muito sim cansada o gadão mas de tá vendo todo mundo dentro aí aberto 24 horas agora que a gente fechou aí falando animais a uma aí ó e a dois porque passar lá de cá também lá eu penso eu e se quando bater demais e que eu já fomos a enxergar até ter medo vou tentar alugar esse aqui o mais rápido cível fechou demais velho e ao medir como é que tá aqui embaixo orando aqui tá vendo e graças a deus e lá de lá também estrelou também tá vendo lá tem que eu fico arrumado bonitinho também aí desse jeito que eu quero ficar também por isso que eu tô deixando por isso que eu tô deixando aqui e aumentar aqui o volume aqui é de sementes aqui ver se cai semente todo ano cai compensa isso que vira um batum sozinho só para lembrar vocês pessoal só para lembrar vocês que é marmelada é só essa 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 esse fundo aqui ó ele é mais ou menos três hectares só na vazante viu e que eu passo aqui no lugar fechou por ali não tem como passar não fechou de capim antigamente um pé de 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 goiaba aqui no meio um é dois nunca mais tive a sorte sem de acertar com ele e passar uma coisa aqui ó o capizão desceu de o que você viu e é muito bom graças a deus viu e o que também que na coragem não era maior eu não tinha condições de ter uma terra dessa hoje eu me encontro mais doentado um pouco nunca coragem tá pouca porque as condições de saúde tá menos já não já não já não dou conta mas o importante tá aí rapaz acabei de ver quando você deixa quando você veda um pasto o capim sai viu o capim sai mas sai mesmo é uma terra dessa né acertador de riqueza moça precisa vir eu preciso entrar aqui me ver que esse arame aqui ó o arame é esse que tava aberto e aí ó ó é e aí ó e arrumar aqui mas acredito que ele dá uma reporceada tá vendo tá mola muito mole vou dar uma repossiado aqui arruma arrumado assim dormida de arara essa aqui é o canto da divisa nossa aqui também estava aberto também aqui olha o tipo de madeira que os vizinhos colocam olha a vergonha que colocou aqui é pauté é sambaíba tem uma marca aqui a divisa ele se marcou aí e a terra nossa pega agora vai sobra aqui galera acho que é meu vizinho e para cá é nós para você lembrar que está a situação de capim aí ali na frente ali dona Leninha minha vizinha minha amiga minha colega eu acho que já visto um tatu aqui para ele passar aqui que não tem problema viu para você ver é que tem coragem com a força corta um trem esse aqui só espinho purinho esse tipo de vegetação e olha como é que está essa seguida e rende olha o semento que cai você pode nem triscar no negócio aqui olha aquilo que não presta você já sabe vou passar por aqui vou fundar aqui nós tem que ir embora nós tem que ir embora vou vir lá com a coisa que eu mesmo faço a estrada aqui para nós caminhar aqui opa minha vizinha já está com o dela aqui limpo já o fundo aqui da casa dela olha olha como é que está essa pasta como é que está linda está vendo essa vegetaçãozinha aqui é um capim de raiz como de bocado isso aqui engorda e que empola a moça aqui já passou uma coisa aqui já ficou mais limpo mais tipo aí eu quero fazer do meu lado que mesma coisinha fazer uma coisa uma coisa também deixar a vegetação alta assim e tirar as mais baixas assim para ficar mais o capim sair mais também pessoal vamos embora pessoal vamos embora depois nós volta aqui vamos pegar a moto nós seguir viagem foi muito bom ter vindo aqui hoje para nós ver a situação a situação vamos lá vamos lá